Se você quer um pouco de mim Saia, venha a esperar E caminhar a passo dentro Bem lento E pouco a pouco esquecer O tempo e sua rapidez Frear o ritmo E bem lento Cada vez mais lento Seguir Desde cada um e esperar Quero o tempo pra te dar Tudo que eu tenho Seria Dedicado em esperar Quero o tempo pra te dar Tudo que eu tenho Se você quer um pouco de mim Dê-me paciência E verás Será mental que anda morrendo Levanta o voo E pouco a pouco Olvidar o tempo E sua velocidade Trenar em ritmo E o tempo E o tempo O tempo O tempo O tempo Dê-me Dê-me Néika ? Just.... Dê-me Dê-me Se me amas, amor, se suaveças, minha vida, já sarás tempo, se sabe que sinto. Se me dedicar e esperar, dar o tempo para chegar, todo o dia brilho. Se me dedicar e esperar, dar o tempo para te dar, todo o dia brilho. O que tem? 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 Obrigada.